E aí, meus queridos e minhas queridas! Estamos aqui para falarmos sobre enquetes de popularidade com mega foco na sétima enquete de popularidade de One Piece, que dessa vez é global. Todos nós podemos votar nos nossos personagens preferidos. Mas, quando eu pensei em falar sobre essa enquete de popularidade, eu fiquei pensando, caramba, vamos explorar todas as enquetes de popularidade que já aconteceram em One Piece até o momento. Foram seis antes dessa, são sete no total. Vamos comentar sobre todas as sete, vamos explicar para vocês como é que vocês votam, tem um link na descrição que redireciona vocês para o site da votação. E também vamos comentar sobre enquetes extras que já rolaram no passado, como, por exemplo, o ataque preferido do fandom, entre todos os ataques de One Piece, e por aí vai. Então, prometo um vídeo interessantíssimo para o fandom de One Piece, para os seguidores do All Blue. Me segue nas redes sociais, que é MateusJoyBoy, aqui, não, aqui no YouTube não, eu estou esquecendo. É no Twitter, no Instagram e na Twitch. Na Twitch, eu estou fazendo gameplay todo dia, tá, galera? Eu conto com vocês lá. Ontem a gente quase zerou Cuphead, estamos jogando muito Genshin Impact. Então, me segue lá na Twitch e dá sub! Nice sub! E também, ó, dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, que é muito importante para o meu trabalho. Se tu fizer isso e ainda clicar no sininho, tu vai recebendo as próximas notificações e aí tu não perde nenhum vídeo. E também clica no nosso link da Amazon, que está aí na descrição também. Tem vários links, tem o link para redirecionar vocês a votação da sétima enquete de popularidade, a enquete global. Mas também temos o nosso importantíssimo link da Amazon. Eu sempre redireciono vocês para a página de mangás lá da Amazon. E a partir desse link, tu pode comprar o que tu quiser, eletrônico, etc e tal. Que a Amazon dá uma comissão para a gente sem nenhum custo adicional para tu. Então, tu vai completando tua coleção, tu vai comprando tuas coisas com desconto, com aqueles descontos da Amazon. E ainda ajudando o All Blue. Bom, galera, vamos lá falar sobre as enquetes. Mas, basicamente, as enquetes de popularidade são enquetes em que o público japonês, os leitores japoneses, votam nos seus personagens preferidos. Então é louco, né? Até a sexta enquete de popularidade era uma votação reservada apenas para o Japão. E agora, em comemoração aos mil capítulos de One Piece, a sétima enquete de popularidade foi aberta para o mundo. Isso é legal, né? Mostra que o Japão está prestando atenção, que o fandom dos mangás que saem na Jump e em outras revistas, esses fandoms são muito fortes ao redor do mundo. Então, isso ajuda a criar uma atmosfera melhor para, de repente, a gente ter mais adaptações live action, para que mangakás, de repente, participem de eventos no Ocidente. E isso, claro, vai dar vontade de cada mangaká. Mas eu acho que é uma abertura de fronteiras. Eu acho bem interessante. Então, vamos lá. Vamos comentar sobre as seis primeiras enquetes de popularidade. Começando com a primeira enquete de popularidade, que durou por volta de umas três semanas. Ela foi anunciada ali no capítulo 49 de One Piece. Diga aí, estava ali no meio do baratia. Teve 36 mil votos no total. Assim, número batido mesmo. A curiosidade é que até os animaizinhos que participavam das capas dos capítulos, Tipo, Rufi apostando corrida com um panda. Esse panda estava lá para ser votado, ou votaram nele. E Gansak, ele foi o primeiro personagem não canônico votado. O Gansak foi o vilão do primeiro filme de One Piece. O primeiro entre todos os filmes. Então, fica aí a título de curiosidade. A segunda enquete de popularidade... É engraçado que o Oda foi incluído como personagem. O Ei Tiro Oda, ele se desenha com a cabeça de peixe. É bem engraçado. A gente pode ver esse desenho do Oda nas entrevistas. Ao final dos Color Walks, que são os artbooks de One Piece. E o Oda ficou em 25º lugar. Vejam só. E foram 51.873 votos no total nessa segunda enquete de popularidade. Na terceira enquete de popularidade, os resultados vieram fragmentados. Do primeiro lugar até o 50º, tipo, saiu na Jump. E aí, da posição número 51 até 99, saiu aí no volume 43. E foram 50.804 votos no total. Teve uma quedinha de votos, mas uma queda mínima. A quarta enquete de popularidade foi a mais longa. Ela durou... O tempo de votação durou muito tempo, né? E aí, foram 200 personagens listados nas posições de 1 a 122. Essa enquete foi publicada na Jump 49, em 2008. E recebeu 42.116 votos. Então, caiu aí, né? Quase 10 mil votos pra essa quarta enquete de popularidade. E eu fico pensando como é que ficou a cabeça de Oda. Porque eu creio que ele tem um certo grau de ansiedade. Todos nós temos graus de ansiedade. Mas imagina pra um autor, ainda mais, se a gente pega como parâmetro o vídeo que a gente fez aqui da leitura da carta de Eiichiro Oda pro capítulo 1000, em que ele pensava que os leitores poderiam desistir de One Piece com 5 anos. Ele nunca quis ser pretencioso. Ah, se eu desenhar o mangá por 30 anos, todo mundo vai acompanhar. Não, então imagina pra ele ver um evento como uma enquete de popularidade caindo 10 mil votos. Caramba, a galera tá perdendo o interesse em mim, né? Mas ele continuou o bom trabalho, com paixão. E aí, beleza, 42.116 votos. Curiosidades, Mayumi Tanaka, a dubladora do Rufy, aparece nessa enquete. E também personagens piada. Tipo, sabe quando um fã pede pro Oda desenhar? As espadas do Zoro, se fossem pessoas, se fossem humanos. E aí o Oda desenha um zominho bem ridículo. Pronto. Tavam lá participando também. Os personagens, ocupando a posição de número 93, tiveram 4 votos cada. Na posição 100, 3 votos cada. Na posição 110, 2 votos cada. E na posição 122, 1 voto cada. É aí que vamos pra quinta enquete de popularidade de 2014. Os resultados foram publicados no capítulo 771. E o top 10 apareceu num pôster colorido, que é esse que vocês estão vendo aí. Um baita pôster. E olhem só, recebeu aí 69.472 votos. Então, a enquete de popularidade voltou a ser popular, né? E aí vamos pra sexta enquete de popularidade, que é de 2017. Interessante que agora, nas últimas, parece que tá tendo esse intervalo de 3 em 3 anos, né? Então, em 2023, creio que teremos a oitava enquete de popularidade. Vamos torcer pra ela também ser global, né? Mas vamos falar da sexta enquete de popularidade de 2017. Os resultados foram publicados no capítulo 874. E essa enquete de popularidade recebeu aproximadamente 80 mil votos. 80 mil votos, galera. É muita coisa. Apenas 102 personagens foram incluídos na lista de votação. Então, é interessante que delimitaram aí, né? E Rufy e outros personagens do top, não Mugiwaras, apareceram no pôster colorido do capítulo 874, comemorando aí os 20 anos de One Piece. Então, foi bem especial, né? One Piece é de 97. O primeiro capítulo chegou em dezembro de 97, mas o ano é 97. E aí, em 2017, tava completando 20 anos, com enquete de popularidade, o Rufy com os personagens que não são Mugiwaras. É interessante porque, se fosse assim, o Oda sempre ia desenhar a maioria dos Mugiwaras juntos. Então, eu gostei dele ter eliminado os demais Mugiwaras, né? E cá estamos na sétima enquete de popularidade. Galera, vamos às informações rápidas e aí eu vou explicar pra vocês como é que votam. É a primeira enquete global, como eu falei anteriormente. Todo fandom de One Piece ao redor do mundo pode votar. Eu posso votar. Você, que tá assistindo esse vídeo, pode votar. São mil personagens disponíveis pra todo mundo votar. Tipo, quando você chega lá no site, os primeiros que aparecem são os Mugiwaras, e aí você tem que dar uns cliques pra ver os outros, né? Tá te direcionando a votar nos Mugiwaras. Mas, claro, né? São os mais queridos mesmo. E aí é o seguinte, é um voto por dia. Eu, você, a gente pode votar todo dia, mas uma única vez, até o dia 28 de fevereiro. Certo? E é o seguinte, voto online, que é o meu caso, e é o caso da maioria que eu acredito, conta como um voto. Quem manda cartinha pra votar, como nas seis primeiras enquetes de popularidade, como foi lá com o fandom do Japão, conta 10 votos. Ó, como eu queria mandar uma cartinha votando no Sanji. Bom, galera, e agora eu vou mostrar pra vocês o site da votação, mais uma vez. O site tá aí na descrição e vou ensinar pra vocês como é que vota. É muito simples. Eu vou só tá falando o que já é intuitivo, tá bom? O site tá bem bonitão. Ó esse roof aqui. Aqui vocês já podem ver, ó, que é o botão de votação. Bom, aqui tem um vídeo muito bacana em que eu coletei as cenas pra colocar no meu vídeo do... sobre a carta do Ei Tiro Oda. Mais uma vez, vote. É o que eu disse pra vocês, ó. Até dia 28 de fevereiro. Tem umas regras aí. Mas é basicamente um voto por dia e pá. E, ah, tem uma curiosidade, galera. Primeiro eu vou dar meu voto, certo? Que tem vários botões, né? Tem um botão aqui, você vai scrollando, tem outro. Então isso é bem inteligente. Vamos logo votar. Como eu disse pra vocês, tá aqui, ó, os Mugiwaras. Isso aqui também tem um Mary e o Sunny. E aqui você escolhe os personagens por saga. Então, a saga do St. Blue, Alabasta, Skypea, Walter 7, Slobby, Sabaode, né? Marineford, Punk Hazard, Dressrosa, Holy Cake, né? Acho que aqui inclui Zou também. E o Anno. Então, todos os personagens. Por exemplo, vamos pegar o Walter 7, vamos pegar a Marineford. Então, ó, tá aqui Marineford. Os personagens, né? Da Ilha das Cujas, que é Marineford. E começa, né? Com o Rufy acordando lá depois da viagem de três dias. O Kuma enviou ele, pá. E aí tem uns personagens de Impel Down. Esse personagem aqui é muito massa, velho. E aí, ó, o War Junior. Uma mulher que parece a Big Man. Enfim. Todo mundo que tava lá no arco, que foi introduzido nesse arco. Então é bem completo. A gente pode voltar aqui. E o meu voto vai pro Sandy. Aqui, gravando o vídeo. Eu tô pensando em votar no Frank também. Acho que um dia eu vou pro Sandy. Outro dia pro Frank. E vou revezando entre esses dois. Vamos lá. Você clica no Sandy e aparece aqui a imagenzinha dele. Mais uma vez, você aperta nessa tecla aqui, ó. Pou! Votou. Seu voto foi computado. E aí eu só vou poder votar amanhã, agora. Será que vai ser no Sandy de novo? Será que vai ser no Jimby? No Frank, como eu falei, né? E aí vamos voltar. Que eu quero mostrar pra vocês mais duas coisinhas. Primeiro, essa AR Collection, que é bem bonitinha, ó. Tem os... como se fossem os bonequinhos dos Mugiwara. E aí quando você clica, ó. Você pode ir vendo ele, ó. Em 3D, ó. Ó, o cuecão do Rufi aqui, ó. A fralda do Rufi. O Rufi tarô, né? A vestimenta do Rufi em um ano. Muito bonitinho isso do AR. E aí quando a gente vem pra página principal de novo. Vamos lá pra baixo. Que tem os personagens quentes pelo mundo. Os que estão sendo mais votados em determinado dia da votação. No caso hoje, eu tô gravando esse vídeo pra vocês no dia 7 de janeiro. E aí a gente pode ver os personagens que estão sendo mais votados no dia 7 de janeiro. Isso não significa que eles estão sendo os mais votados de toda a votação. É especificamente do dia. Mas é interessante a gente vir pra essa aba. Do... Dos personagens mais quentes. Os personagens mais votados. E aí vamos em ordem, ó. Primeiro, personagens mais votados é o top 3 Ásia. Do dia 7 de janeiro. Quais serão? Olha aí, ó. Rufi. Zoro. E Sandi, certo? Então, o Rufi tá vencendo na Ásia. Zoro em segundo lugar. Oceania, ó. Vamos aí pra... Cadê, meu Deus? Oceania. Quando a gente vai pra Oceania, o top 3 é Zoro, Rufi e LOL. É legal, né? Você vê essas coisas. Então, o Zoro tá vencendo lá pela Oceania. Cadê aqui? Na América do Norte, né? Canadá, Estados Unidos. Olha aí, ó. Zoro tá vencendo. O Rufi vem em segundo. Mas, em vez do LOL, tá lá o Sandi. Justo, né, velho? O LOL. Muito mão nos bolsos. Já aqui, influenciando na volta da zona. Não sei o que é, né? Ó. No Japão. que é um país que participou de todas as enquetes de popularidade. O Zoro tá em primeiro. Pra minha surpresa, hein? No dia 7 de janeiro. Vamos lembrar. E aí o Rufi em segundo e o LOL em terceiro. Bom, eu tô com a impressão que o Zoro vai levar o personagem preferido do mundo nessa sétima enquete de popularidade. Mas vamos vendo, ó. América Latina e Caribe. Estamos na América Latina. Então, votação do Brasil faz parte aqui desse top 3, ó. Cadê? Ó. Zoro em primeiro. Rufi em segundo. Sanji em terceiro. E aí a gente vai pra Europa. Aí é Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, pá. Na Europa, Zoro em primeiro. Rufi em segundo. O LOL em terceiro. No Oriente Médio. Vamos lá. Oriente Médio. Zoro em primeiro. Rufi em segundo. Nossa, galera. Por isso que eu tô dizendo que vai dar o Zoro. E na África. Vamos lá. Zoro em primeiro. Véi, é incrível isso. Eu acho que o Zoro vai levar. Porque é uma preferência que vai além do Japão, né? Geralmente os fãs japoneses preferem o Rufi. A gente vê que ele sempre ganha em primeiro lugar na enquete de popularidade. Mas o mundo é muito diverso. Então os gostos são muito diferentes. A gente vê que Zoro é o queridão aqui no Brasil, por exemplo. E pro meu espanto. Não espanto total. Mas com certo espanto. Ele também é o preferido na África. E em outros continentes importantes, né? Então é isso, galera. Esse top que eu mostrei pra vocês, de novo. É o do dia 7 de janeiro. Recomendo que vocês sempre venham aqui nessa aba. Primeiro, todo dia, vota. Certo? Vota. E vem nessa aba do World Hot Characters. Pra vocês verem. Tipo, amanhã, dia 8. Qual é o personagem que tá sendo mais votado no dia 8. E vamos fazer isso até o dia 28. Lembrando que eu vou cobrir os resultados aqui no All Blue. Também. E pra você votar... Lembrando, dá pra votar todo dia. Um voto por dia. O link tá aí na descrição. Prometi pra vocês que ia trazer umas curiosidades de outras enquetes que não foram sobre personagens. Então vamos a elas. Tivemos aí uma enquete de ataques há muito tempo. E esses resultados foram publicados nos volumes 39 e 40. Quando tava ali, né? Os Mugiwaras vs. Cip9 em Enes Lobby. Tava na época do flashback de Nico Robbins. O início das lutas contra Cip9. E aí os 10 ataques mais populares na época foram... O Gomu Gomu no Gatling, do Rufi, em primeiro lugar. Em segundo, o Sanzen Sikai, do Zoro. Em terceiro, o Muton Shot, do Sanji. Em quarto, o Riken, do Ace. Hoje, do Sabo, mas na época era do Ace. Em quinto lugar, Gomu Gomu no Bazooka, do Rufi. Em sexto, o Want Manor's Kick Course, do Sanji. Em sétimo, Gomu Gomu no Storm, do Rufi. O golpe que finalizou o Crocodile. O Rufi também dá esse golpe no Wars. Em oitavo lugar, o Armé de Lair Gomu Chute, do Sanji. É um golpe de suporte, em que o Sanji arremessa o Rufi. Ele dá esse golpe contra o Chess Marimu, lá em Drun. Em nono lugar, o Gomu Gomu no Pistol. É o golpe mais famoso do Rufi. E em décimo lugar, o Itori Uyai X-Sonson, do Zoro. Baita golpe do Zoro. Eu prefiro esse golpe do que o Sanzen Sikai, a propósito. E aí também tivemos uma outra enquete de popularidade sobre a cena mais triste na visão do público japonês. Então, em primeiro lugar, ganhou o funeral do Mary. Lembrando que é uma votação mais antiga, tá galera? Então, cenas recentes não estão inclusas. Em primeiro lugar, o funeral do Mary. Em segundo lugar, a Robin dizendo que ela quer viver. Em terceiro lugar, o X de Alabasta. Em quarto lugar, a despedida de Sanji e Zeph. É um baita momento mesmo. Começa bem simples, né? Ô garoto, não vá pegar um resfriado. E o Sanji se curvando ao Zeph. Eles que sempre implicaram um com o outro. É muito lindo aquele momento. Em quinto lugar, Nami pedindo ajuda ao Rufi. Rufi, minha ajuda. E ele dizendo, é claro que sim! Indo enfrentar o Arlong, né? Em sexto lugar, o Zoro promete não perder novamente. Quando ele acaba de perder para o Mihawk no Baratie. É um momento muito bonito do Zoro. Realmente. Em sétimo lugar, o Mary resgatando o bando em Enes Lobby. No caso, é o Mary na viu. Em oitavo lugar, o Mary mordomo. Revelando para a Kaia sobre a morte da mãe de Usopp. Em nono lugar, a despedida do Chopper com a Sakura de Hiroluke. A Dra. Kureha explode um canhão com a flor de cerejeira do Hiroluke. Fazendo o Chopper cair aos prantos ali. É uma baita despedida também. Em questão de despedida, para mim, as melhores são a do Sandy e do Chopper. A do Chopper ainda ganha da do Sandy, mas por pouco. Em décimo lugar, o Sopper pedindo desculpa para o Rufi. E se juntando ao bando de novo. Realmente é um momento bem marcante de Enes Lobby. Que é a saga mais completa. Walter Seven e Enes Lobby. Nossa, que saga, galera. E aí temos uma outra enquete também, diferentona. Lugar para se viver em One Piece. Já queria saber onde vocês gostariam de viver em One Piece. Pegando como parâmetro tudo que vimos até o momento. Porque essa votação é um pouquinho mais antiga. Então, em primeiro lugar, a galera votou nas Ilhas do Céu. Em segundo lugar, Walter Seven. É uma metrópole bacana, né? Eu acho que quem curte modernidade, tecnologia, se daria bem em Walter Seven. Em terceiro lugar, a Alabasta. Não é meu caso. Eu não gosto de desertos. Só para visitar, não para morar. E aqui a enquete é para morar. Em quarto lugar, a Vila Fuxa. Que é a Vila dos Moinhos. A Vila do Rufi, né? Ali no Reino de Goa. É um bom lugar. Sim, você pega no aspecto maior, né? O Reino de Goa. Deus me livre. Mas a Vila Fuxa é muito comfy. Muito gostosinha. Em quinto lugar, Log Town. Vocês sabiam por que essa cidade se chama Log Town? Algumas pessoas acham, erroneamente, que é Rog Town. Romanizado aí com L. A cidade da tempestade. E até pode ser, né? Porque o Dragon aparece provocando uma tempestade. Deve ter sido ele, né? Mas Log Town vem de Prolog e Epilog. Que é Epílogo e Prólogo. Tipo, é o começo e o fim. E é a cidade do início e do fim, né? Então eu vim saber isso tardiamente, tá, galera? Para mim era essa vibe do... Eita, era para ser com R. Rog Town. Enfim. Em sexto lugar, a Vila Kokoyashi. Que é a vila da Nami, no East Blue. Em sétimo lugar, o Vilarejo Shimotsuki, do Zoro. Também no East Blue. Em oitavo lugar, o Barate. O Barate deve ser um bom lugar para trabalhar, mas não para viver, né? Se bem que a galera vive lá também. Em nono lugar, o Reino de Sakura. Que é o antigo Reino de Drun. E aí sim, Reino de Sakura... Eu aprovo. Drun, não. E em décimo lugar, Ohara. Só o pó, né? O que sobrou. Mas eu acredito que a galera se referiu na época. Eu acho que eu iria querer muito viver em Ohara. Caso a ilha estivesse inteira ainda. Porque eu amo descobrir coisas. Eu amo ter conhecimento, me informar. E imagina, tipo... A gente ter professores no nível de Ohara. Professor, né? Que é a profissão mais linda do mundo. Que transforma o mundo. E aí, empatado com Ohara, também tem aqui. A Ilha dos Atiradores. Muito bom, né? Que é a musiquinha lá do Suga King, velho. Eu morri de rir quando eu vi isso aqui. E também temos uma última enquete diferentona. Sobre o protagonista pra uma história especial. O Oda, ele propôs uma enquete. E os vencedores, né? O Top 10 iriam aparecer numa historinha curta. De três páginas. E aí, o protagonista foi o Shanks. Que venceu em primeiro lugar. E aí, em segundo lugar, tá o Ace. Em terceiro lugar, o Mr. Chu. Em quarto lugar, a Vivi, ou Bibi. Em quinto lugar, o Pauling. Quem lembra do Pauling? Um carpinteiro da Galeila. Eu chamo da galera lá de Walter 7. Em sexto lugar, a Mihawk. Em sétimo lugar, a Sip9. Em oitavo lugar... O engraçado é que a galera bota aqui no sétimo lugar. Sip9. Não é um personagem, é um grupo inteiro. Em oitavo lugar, o Barba Branca. Em nono lugar, o Pandamen. Bem legal. Em décimo lugar, Super Tropa dos Patos. Aquela tropa do Karu, lá nela basta. E em décimo primeiro lugar, Brook e Bug empatados. Então, não foi bem um top 10 aqui. Foi um top 11. Mas essa galera toda aparece nessa historinha curta do Oda. Então, fica aí a título de curiosidade, essas enquetes extras e as informações sobre todas as enquetes. Pra vocês saberem cada vez mais sobre o universo de One Piece. Não só narrativamente, mas também o que acontece nos bastidores. Confere o Apoia-se Dual Blue aí na descrição e também confere as recompensas. E considera me ajudar pra que o canal possa evoluir cada vez mais. Eu dependo de você. Agora eu quero saber... Agora os comentários eu quero que bombem. Porque eu quero muito descobrir em quem vocês vão votar. Vocês vão votar todo dia? Ou vai ter dia que não vai dar tempo? Pode esquecer, né? De repente, caramba, esqueci de votar hoje. Mas vocês vão votar todo dia no mesmo personagem? Ou, por exemplo, alguém pode pensar... Pô, Zoro é o meu preferido. Mas eu também quero mandar uns votos no Jimby. Como é que vai ser a votação de vocês? Lembrando que o link tá na descrição, hein? Lembrando mais uma vez. Vota aí que vai ser uma delícia ver o mundo todo votando. Quero saber o que vocês acharam das seis enquetes de popularidades que antecederam essa sétima enquete de popularidade global. E também a opinião de vocês sobre aquelas enquetes mais diferentonas. Quais os ataques preferidos de vocês em One Piece? Qual a cena mais triste? Qual é o lugar que você escolheria pra construir uma casinha e viver no mundo de One Piece? E se não fosse o Ruffy, qual seria o personagem que, na sua opinião, poderia ocupar o posto de protagonista não de One Piece, mas de uma outra história no mundo de One Piece? Comenta aí e até a próxima!